Caríssimos irmãos e irmãs, amém, rádio ouvintes, hoje as leituras mais uma vez reforçam aquela primeira de Macabeus, o amor a lei e não recuar naquilo que eles tem como princípio, aqui é Matatias e sua família, que diz que poderia juntar todos os reis, todos os reinos para impor que ele oferecesse um ritual a outros deuses que a família dele não faria, depois houve um excesso, ele matou o judeu que ia oferecer aos deuses pagãos e o próprio delegado do rei, claro aqui o texto está querendo dizer mais sobre o zelo dele pela lei de Deus, o zelo daquela família, essa morte aí poderia ser uma legítima defesa porque estava, não sei, mas a gente tem que primeiro extrair o essencial, que é a fidelidade a Deus Santo Afonso Maria de Ligore dizia que todo mundo tem que pedir a perseverança final porque nós vamos ser salvos se nós perseverarmos até o fim não é tão simples assim, imagina eu que tenho um celibato para frente imagina, uma obediência à igreja para frente de tudo, de cidade amanhã se pedir para eu sair, tem que sair quantas chances não tem de eu rebelar-me quantas, a gente tem que preparar, tem que rezar muito para ser perseverante para não recuar agora, para ter perseverança, a gente tem que crescer espiritualmente cada vez mais desapegar, ver o mundo com outros olhos porque senão, a gente não vai até o fim aqui nós temos também essa bela fala de Jesus quando ele aproximou de Jerusalém disse se tu também começou a chorar, né olha só Jesus chorando de novo e disse se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz tenho certeza que ele falaria para nós hoje chorando ah, meu povo se vocês compreendessem o que pode realmente trazer a paz agora, porém está escondido aos teus olhos muitos não veem onde está muita gente não vem para a igreja porque não sabe que aqui está a paz ontem, observando no segundo dia de tenda já houve um crescimento enorme já notaram ou não? muita gente que estava mais reprimida, retraída já estava rezando pelo outro alguns um jovem que disse o que que eu senti adormecer o meu corpo eu disse é o espírito, né não, eu sinto que eu tenho que voltar para a igreja tenho que voltar para a igreja então essas orações fazem com que as pessoas tenham experiência com algo que eles não entendem e que se Deus quiser vai servir para trazê-los de volta essa é a a chave e as pessoas que estão rezando vão retomar a consciência da missionaridade do batismo ontem uma me disse padre, vem cá nós estamos rezando para uma mulher que perdeu o marido vai lá quem disse que eu preciso ir? reza vocês, não? se vai estar o padre ou não sacramentalmente sim confissão missa se não tem o padre não acontece mas orar pelos outros não precisa de estar o padre em tudo vocês são instrumentos de Deus e Deus usa na hora que Ele quer do jeito que Ele quiser Padre Duarte Lara dizia que como os bispos não não tem nomeado exorcistas Deus tem usado dos grupos de oração de intercessão para expulsar os demônios porque que Ele vai ficar amarrado? né? se só tem os leigos isso é um exorcista falando, né? Deus usa do que tem Deus pode fazer o que quer o poder não está em nós está nele da mesma forma quando quando eu me interessei em acompanhar exorcismo alguns padres diziam ah, você está se achando muito santo? eu falo, não eu só me acho um nada nas mãos de Deus e quero que Deus faça quem expulsa eu não sou eu é Deus né? essa consciência que nós só somos instrumentos estamos ali é a maior eficácia da oração a partir do momento isso já fica pra vocês a partir do momento que você se achar um melhor que o outro né? porque alguém está procurando mais pra rezar cuidado já é um sinal de que está perdendo o sentido de canal da graça pra se tornar um deusinho a deusinha, né? todo mundo procura a humildade diante de Deus é importantíssima pra compreender o que está escondido por trás dessa vida tão difícil todo mundo está sofrendo muito nossa senhora cada dia que eu pego são vários casos terríveis né? e muitos não sabem o que fazer por isso que a gente tem que estar em oração pelos outros pra e também quando você reza você também é iluminado né? pra sua vida agora vai ter o cerco de Jericó quem está me ouvindo pela rádio se você tem algum problema mais grave mais sério uma dificuldade por décadas que não resolve é a hora de fazer o cerco de Jericó começa no dia 27 de novembro tenho certeza que muitas escamas dos olhos vão cair e Jesus continua dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti eles esmagarão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada a visita de Jesus continua continua aqui Jesus exposto Jesus na missa todos os dias quem é que se renuncia para estar com Jesus reconhecer o tempo em que está sendo visitado antes da grande tribulação que pode ser a vinda de Jesus mas também pode ser um purgatório ou na pior das hipóteses o inferno quem reconheceu a presença de Cristo quem o busca antes de vir para cá acabei de receber um vídeo falando da zona de conforto que a zona de conforto é um lugar gostoso de ficar mas ali é estéreo não tem fruto nenhum se você ficar na sua zona de conforto a gente precisa de dar o passo de renúncia eu estava vendo estou vendo os casais com as crianças eu fico pensando como eu sou meio se eu fosse pai será que eu ia trazer na chuva a criança não Jesus hoje está chovendo eu não vou vestir ele eu sou bom para negociar com Deus as coisas eu vou inventando as desculpinhas porque não é tão fácil assim tem que ter uma renúncia tem que ter uma mas claro que Deus alegra muito com isso porque você está dando tudo tudo que você tem né até porque tem a dó também da criança chovendo mas você vai dar tudo sem reservas sai da zona de conforto completamente completamente e isso dá fruto dá fruto dá fruto continuem perseverantes a missa a adoração o terço a gente eu já falei são âncoras de oração você faz quando está chovendo quando está com sol quando está calor quando está frio quando você está triste quando você está alegre quando você está animado quando está desanimado são âncoras âncoras com Deus não não importa o sentimento padre eu vou na missa eu não sinto nada só raiva tem problema continua indo padre mas eu vou quero dormir tem hora que eu me vejo dormindo não tem problema mas vai continua indo a perseverança nos salvará ai porá se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz a todos a toda a a a e a e a a a A CIDADE NO BRASIL